Salve, salve, rapaziada, tropa, no vídeo de hoje, família, tô aqui com o iPhone 11 aqui, ó iPhone 11, mano, e vamos botar ele no máximo, tá ligado, mano? Vamos botar no Ultra aqui, aqui, ó Vamos botar no Alto FPS também, tropinha No Sombra, aqui, ó, vamos ativar tudo no máximo aqui, tropa Pra você que tem um iPhone 11 aí, tá ligado? Ou você que quer comprar um Assiste esse vídeo até o final aí, mano Vamos jogar Duvers Squad, beleza? Junto com o Lucas7FF aí, ó A lenda já tá no Squad, tropinha Passa no canal dele lá, beleza? Vou deixar o canal dele na descrição e no comentário fixado deste vídeo, beleza? E é isso, rapaziada Bora pra cima, deixa o seu like aí E vem comigo O meu também tá meio lagando Derrubei, derrubei também Derrubei esse Derrubei aqui Derrubei também O cara do carro tá voltando Derrubei o da troca Derrubei ele Você me atira e corre, né, seu corno? Ah, tá, tá Tá vermelho agora Derrubei um Derrubei dois Caraca, mano Os malucos vêm de troca, o doido Com a arma na mão Mano, quando eu vejo o cara vindo com a arma na mão Me dá até medo Que eu já sei que é troca Porra, joga gelo não Ju B1 Não joga gelo não Ju B1 Pô, tem o cara em cima do negócio aqui Caralho Pegou já o que tá em cima? O último andar lá Tem um aqui comigo Derrubei Luca, tem cara aqui em cima aqui Derrubei um Tô indo nele Tô indo nele Derrubei Derrubei um aqui Tá aqui já o cara Toma Era Caralho Que bala cagada Tá voando Tô indo nele Tô indo nele